Você tá bem, querido? Graças a Deus! Beatriz, minha linda! Você tá bem? Gente, a Aroldo tá aqui, gosto muito quando ele vem, porque primeiro que ele tem todo um estilo, que eu adoro, ele é super modernão, e é um profissional da beleza, assim, de tirar o chapéu, tá? Tchau, Gigi, vai com Deus! Aí, a gente fez uma proposta pro Aroldo aqui, que é o seguinte, o que dá pra gente fazer no nosso cabelo do dia a dia, pra que não fique sempre a mesma coisa, né? Aí ele falou assim, chá comigo, louco, que eu vou ensinar. Aí eu falei assim, mas peraí, tem que ser fácil pra gente aprender e poder fazer sozinha. Ele falou, chá comigo, que eu te ensino. Então tá bom, aí ele tá aqui pra ensinar. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Bom, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu parto do princípio que, assim, as mulheres, elas já saem de casa, já, de repente, com um plano futuro pra noite também, né? É, verdade. Então, assim, tem que estar preparada pro dia, e, de repente, um happy hour, o maridão manda uma mensaginha, e fala, ó, vamos sair pra jantar, um amigo chamou. E, de repente, já tem que estar preparada, né? Sempre armada. Ultimamente, os coques e rabos fazem muito sucesso, como você disse. Um rabo de cavalo, você tá sempre segura, limpinha. Eu adoro. Os cabelos que estão despenteados do dia, você já organiza tudo isso. Eu acho legal, é uma ótima opção. Também dá pra gente fazer igual eu fiz na Bia, ó. Na Bia, hoje, eu fiz um rabo só aqui de lado, né? Lateral. Ele já é uma opção. Já muda um pouco, né, Aro? Já muda. Então, assim, o que é legal no rabo quando você faz ele de lado? Que o cabelo todo venha penteado, direcionado pra esse lado que você vai fazer, né? Então, você vai fazer em casa? Penteia ele todo já direcionado e posiciona ele já, a raiz toda, indicando pra onde você quer. Entendi. É um cabelo que dá pra você sair do trabalho e ir jantar, ou até mesmo, ah, vou num casamento, mas sou só convidada, não quero ir pro salão, fazer muita coisa. Faz um rabo lateral. É, e o volume também tá muito em alta. Então, agora, devido a nossa missa, a Paranaense, os cabelos cacheados, cabelo cacheado, volumoso, tá muito em alta. Dá pra enrolar com o babyliss, a chapinha. Ou até aquele coque bobo que você deixou o dia inteiro, você solta ele, ele já te dá aquele movimento, né? É verdade, né? Você já consegue... Aí, um detalhezinho de prender cobrindo o elástico, é ótimo. Eu vou soltar aqui, que a gente vai te dar mais opções, né? Outras opções. Outras opções. Outras opções que estão, assim, em alta e que é simples e dá pra você fazer em casa. Tá. No caso, um cabelo que tá, assim, bem em alta é aquele cabelo de blogueira, né? Como que é cabelo de blogueira? Ah, o cabelo de blogueira, normalmente, são cabelos que elas tratam com mais naturalidade, né? Tipo, não tem aquele compromisso de tá tudo muito organizado. A Bia tem um cabelo maravilhoso, né? Nossa, gente, mas que fatia. O meu era assim. O meu também. Acordei e eu vi que não era, sabe? Eu acordei e me olhei no espelho e vi que era pesadelo. Então, aquele cabelo de blogueira que a gente fala é um cabelo mais... Ah, é sem muita pretensão, né? E acaba, assim, marcando o estilo justamente por isso. Normalmente, é algo que cai bem pra ela e as pessoas acabam copiando isso, né? Tipo assim, não é que tá na moda porque ela colocou nela e nela ficou bem e todo mundo quer copiar, né? Entendi. Então, tipo, todo mundo tem aquela referência. Então, você tirou um pouco do topo? Isso, a gente reparte o topo sem muita pretensão mesmo, né? Tá. Você reparte o topo do cabelo. No caso aqui, eu vou pôr um grampinho, um elastiquinho, né? Você pode usar o seu prendedor mesmo que você tem em casa. Pode ser aquele de meia. Pode ser aquele de meia. Aquele de meia é ótimo porque ele não arranha o cabelo, né? Eu adoro. Eu tô com o de meia aqui. Isso, ele não machuca. Eu tô com o de meia. Na hora de tirar é muito mais fácil, ele protege o fio, né? Só puxa, né? Isso. Então, você faz um rabo primeiro. Esse daqui, ele é mais chatinho. Ele dá uma beliscadinha no cabelo. É. Aí, feito esse rabo, é legal que a pessoa, se ela tem volume, ele é mais interessante pra um cabelo que já tem um pouco de volume em cima. Se você não tiver volume, pega aquele pentinho seu, a escovinha e dá uma oriçadinha na raiz do cabelo pra ele ganhar mais volume. A intenção aqui é não ter o cabelo muito, muito certinho mesmo. Tá. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um coquinho altinho só em cima do cabelo, né? E só no topo. Só no topo, né? E o restante, deixa solto? E o restante, você deixa solto. E quem tem pouquinho cabelo? Então, pra quem tem pouco cabelo, a intenção é assim, pegue menos cabelo também no topo, né? Vamos dizer, faz uma distribuição... Faz um coquezinho menorzinho. Isso, um coquezinho menorzinho. Assim, na moda, hoje em dia, a gente vê muito na internet, no YouTube, aquelas meninas com aqueles cabelos exageradamente volumosos. Muitas vezes elas têm aplique, tem alguma coisa colocada ali pra ver, né? Gente, o da Bia é natureba, tá? É incrível. Aqui a intenção é que ele fique mais fofinho, mais soltinho, com cara de que foi... Nossa, que lindo! Que lindo que fica! Dá pra sair, jantar com o namorado, né? Uma coisa assim. Aí você pode dar uma mudadinha na maquiagem, passa um batom um pouco mais colorido. Verdade. Dá um realce no olho preto. Nossa, adorei isso, gente! E é legal jogar ele na frente, assim, né? O da Bia, a gente tem um ondulado, mas pode ser com cabelo natural, liso ou crespo, de qualquer que seja o estilo, né? Mais um, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, então, rapidão, né? Bom, fora isso, dá pra fazer assim, a gente vê muito na rua hoje em dia, eu acho muito lindo, as meninas usam o cabelo, elas mesmas pegam o cabelo e torcem, e faz um nozinho, e faz aquele coque bagunçadinho. Eu faço isso pra ir pra academia. E fica lindo. É, né? O que não fica legal? Se você tiver toda sem se arrumar e tal, e fazer um negócio desse, você fica bagunçado, né? É. Não fica feio, mas... Você tem que estar pelo menos com um rímel, tá, gente? Isso, uma maquiaginha, uma roupa, um pouquinho mais de cuidado, né? Pra não ficar parecendo que você saiu de casa também, assim, perdida, né? Nossa, que bulamba, né? Isso. Mas a gente fala que sim, que é o coque gringo, né? Que começou muito na Europa, quando vinha as meninas, as espanholas e tal, que nada mais é do que a própria menina pegar o cabelo dela, né? Trazer ele bem no alto. Só que assim, aqui a intenção é que ele fique... Se você quer causar com o estilo, é que ele fique bem no alto mesmo. Nada de fazer ele meio baixinho, né? Deixa ele bem levantado. Pode também deixar, que tá em alta e vai vir muito em alta, esses cabelinhos novinhos, sabe? Esses fiapinhos. Caindo, os fiapinhos. Que todo mundo fala, ai, será que esse cabelo é novo? Ou ele é arrebentado? A gente chega no salão, a gente fala assim, passa tesoura nesse fiapinho daqui, que eu não aguento mais esse fiapinho. Você não sabe se é... Ai, você me pergunta, esse cabelo é novo? Ele é arrebentado? Ele não cresce? O que que é? O que que é o fiapinho? Na verdade, ele é uma mistura de cabelo com pelo. Oi? Pelo? Ele vem de uma área... Que isso, Haroldo? É que ele vem de uma área onde a gente não tem tanta irrigação quanto o couro cabeludo. E ele vai vindo de uma... Como se fosse na floresta, que você vem da graminha e vai aumentando até as árvores mais fortes. A mesma coisa acontece no cabelo. Então, todo o contorno da cabeça, ele é menos vascularizado e o cabelo cresce com menos força. Então, ele tem uma vida mais curta. De repente, o seu cabelo vive por dois, três, quatro anos e esse da pontinha não. Com um ano, ele já cai e já nasce outro. Entendi. Então, aqui, a intenção é o quê? Primeiro, você pode prender com o seu elastiquinho de borrachinha, que é até mais legal, que é esse de meia, né? Você faz um meio coque, mas não termina ele e aí você pode simplesmente só terminar ele e colocar um grampinho. Então, tipo assim, o grampo grande, ele vai te ajudar nesse momento. É legal você, talvez, direcionar ele para um lado, se você quiser que ele fique mais... Deixar mais para o lado. O grampo grande é só para se você tiver bastante cabelo, tá, gente? No meu caso, aquele tchutchuquito. É. A gente fala assim que no salão, né, com o hábito de salão, o grampo grande, ele adianta a nossa vida, porque você não precisa colocar tantos grampos, né? Entendi. É legal que ele fique um pouco direcionado para um lado, que aí é onde você causa uma certa, você chama uma certa atenção do telespectador, né? E também cria esse lance assim, tenho a pretensão de ser bagunçadinha. Entendi, mas tô arrumada. Mas tô arrumada. Tô bagunçada, mas tô arrumada. Isso, foi pensado isso daí, né? Eu pensei em ficar bagunçada. Isso. Mas eu tô arrumada. Que daí vira uma atitude, não uma falta de zelo, né? Entendi. Aí aqui, gente, sem espelho é mais difícil, mas normalmente é isso. Aí se você tiver algum produtinho, um sprayzinho na bolsa, alguma coisa, assim, na falta de qualquer coisa, passa uma agulha do banheiro mesmo e... É, né? Passa um cuspe. Brincadeira, um cuspe. Dá um cuspinho. Ah, quem nunca vai? Quem nunca fez, né? Ah, tá bom. Então, assim, eu acho que ele cria uma atitude legal e vem de encontro, né? Qual que é a tua maior dica, então, pra quem tá assistindo, viu esses três penteatos despretensiosos aqui? Vão lembrar, gente, deve ser pretensão, né? É, despretensiosos. Qual que é a tua dica, então, pra quem vai fazer em casa? Ó, uma dica legal é, assim, você tá com o cabelo meio preparado pra depois. Então, assim, não destrói seu cabelo logo cedo, porque você vai com ele até a noite. Tá. Então, passar um leave-in pra quem tem cabelo muito crespo, deixar ele secar natural primeiro, ou fazer uma trança, deixar ela terminar de secar, ou fazer o próprio coque nele um pouco úmido e deixar esse cabelo quietinho até a evolução dele. Entendi. Não mexer muito, tira, põe, prende, solta, fica muito indecisa. Prendeu de um jeitinho? Deixa daquele jeito. Tá, e a tarde, ah, a tarde eu quero, vou soltar, porque eu vou chegar em casa, meu ritmo diminuiu, não tenho mais que ficar olhando no computador, então, agora eu vou soltar. Então, se você tiver um leave, um creme sem enxágue, e modelar ele de alguma forma, seja numa trança, seja num coque, a hora que você soltar ele, ele vai te render um cabelo melhor. Adorei, adorei. Valeu, Lu. Querido. Muito obrigada, adoro você. Bia, linda, sempre linda, ó, Beatriz, modelo, está sempre em todas as passarelas, meu bem, tá, sempre linda, chiquérrima, já desfilou várias vezes pra várias marcas, Bia, sou sua fã, tá, linda, um beijo pra mamãe que tá ali também. Obrigada, Haroldo. Obrigada. E um beijo pra todo mundo lá do Sul, João, viu? Isso, lembrando que a gente tá com endereço novo. É verdade. Agora nós estamos na Avenida Ayrton Senna, do 200. Nossa, tá bonito, hein? Gente, ó, o nosso slogan é assim, beleza é para todos. Então, venha pro Estúdio One, vem conhecer a nossa nova casa, estamos de braços abertos pra receber Londrina inteiro, sem distinção de qualquer tipo de pessoa, tá? Que fofo, obrigada, querida.